Olá estilosas, tudo bem por aí? Hoje eu tô aqui em São Paulo e vou almoçar num lugar que eu sempre quis conhecer, que é o futuro refeitório. Ele tem uma vibe saudável, orgânica e eu acho que deve ser uma delícia. E fora que o ambiente é super aconchegante. Então vamos lá pra ver se é tudo isso mesmo que todo mundo fala. Acabamos de sentar aqui pra almoçar, sou com uma super amiga. E olha que legal, a gente ganhou uma comanda, que é um disquete, gente. Saudades, né? Muito bacana, você já escaneia aqui o QR Code e ele já dá acesso ao cardápio e você pede tudo por lá, tudo digital. Bem moderninho, mas nem tanto. Pedi um chazinho aqui, que é uma infusão de maracujá, tem um pouquinho de abacaxi, maçã e olha, tá muito gostoso, muito saboroso, bem diferente. Recomendo pras amantes de chás aí como eu. Bom, gente, meu prato chegou. Achei super bonitinho. E vamos ver se tá bom, né? A cara tá muito boa. Vamos lá. Muito bom. Pedimos uma cheesecake de mirtilo com chocolate branco e raspas de limão siciliano. Bem diferente, né? Resta saber se tá bom. Gostei. Ela é muito leve, assim. Não é muito doce, não. Bom, gente, experiência nota 10. Adorei conhecer o futuro refeitório. Muito gostoso. O ambiente muito legal, uma vibe boa. Fora que a comida também é uma delícia. Então, fica a dica pra você quando vier aqui pra São Paulo. E a gente se encontra num próximo restaurante, num próximo vídeo.